Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, eu quero dar uma notícia bastante importante, tá certo? Sobre o nome do canal, eu fiz na comunidade uma votação, tá certo? Votação na mudança do nome do canal. Sim, 86% pessoal, os inscritos aí aprovaram, 86%, chegando a 100% que o pessoal aprovou, 14% não queria que eu mudasse o nome do canal Adriano Araújo para TV Grajaú News no ar. Bom galera, por que eu mudei o nome? Porque eu gosto de levar informações para vocês, né? E vai ser informações 24 horas aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Então o canal vai manter toda hora informados, que vocês também gostam. Aprovaram 100% conexões instante em instante de notícias, né? Vocês aprovaram então, a voz do povo é a voz de Deus, tá certo? Recadinho aí para todos vocês aí que aprovaram aí na mudança do nome do canal, TV Grajaú News no ar, por quê? Para levar mais informações para o YouTube, recomendar mais as informações que eu postar aqui no canal Adriano Araújo, por isso que eu mudei aí o nome para TV Grajaú News no ar. Grajaú porque eu moro no Grajaú Zona Sul de São Paulo, tá certo? E TV porque eu gosto de televisão, adoro ter televisão. E News no ar porque é 24 horas nas informações, tá certo? Bom, galera, e a gente vai falar sobre o Eliseu Silva TV, né? Faço questão de falar do Eliseu Silva TV porque é um anjo de Deus, né? E a Carlinha aí, a Carla, bastante humilde, foi fazer a faxina na casa do seu bastião, né? Inclusive, falta mil inscritos para o Eliseu Silva chegar a 300 mil inscritos. E a gente tá na torcida que ele vai chegar a 300 mil inscritos. Vai chegar a 400 mil inscritos, a 1 milhão e 1 milhão de inscritos que o nosso querido Eliseu Silva TV vai chegar, né? E a gente tá na torcida que ele chegue logo a 1 milhão porque é um cara que merece realmente bater a marca de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim. Tem bastante inscritos e infinitos, né? Porque é um cara bastante legal, um cara bastante humilde. E também as pessoas que fazem o trabalho maravilhoso acontecer, inclusive o parceiro do nosso amigo Eliseu Silva TV, o Hélito, um grande companheiro que ajuda aí nos bastidores, nas gravações e também nas doações que o pessoal manda com muito amor e carinho para distribuir para as famílias que precisam, para as famílias que necessitam. É um trabalho lindo e maravilhoso, trabalho lindo e maravilhoso. Também tem um canal, Reforma Aqui, do nosso amigo Kleber Chico Museu, um canal top de linha demais, top de linha demais, que ajuda as pessoas, que os políticos deveriam fazer o mesmo que essas três pessoas maravilhosas fazem aqui no YouTube, na plataforma de ajudar pessoas, né? E a Carlinha foi fazer a faxina no seu caso, mas com os cus, com os cus top demais, né? Os cus top demais, as tapiocas maravilhosas, show de bola, tá certo? E o Eliseu, falta pouco aí para ele chegar a 300 mil, falta mil inscritos, galera, quero que vocês vão lá, se inscrevam no canal do Eliseu Silva TV para ele marcar aí 300 mil inscritos que já está batendo na porta, tá? Está 299 mil inscritos, falta só mil inscritos para que ele bata aí a marca do 300 mil inscritos e a gente está na fé que ele vai chegar lá e muito mais, né? E o seu Carlos, está para ele também fazer lá a limpeza, a limpeza lá do terreno do seu Bastião, né? O seu Carlos, aquele senhorzinho que ganhou a geladeira nova e o fogão novo, está para ele também limpar lá o quintal do nosso querido aí, o seu Bastião, né? E que vai dar tudo certo, tá certo, galera? Foi top demais o vídeo que o Eliseu postou, né? Da Carla fazendo a faxina, também tem ali o seu Carlos para fazer a limpeza do terreno atrás e que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo, galera? Então eu peço, galera, que vocês vão lá, se inscrevam no canal do Eliseu Silva TV, que já está perto dele chegar a 300 mil inscritos, tá bom? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo e depois voltamos na próxima conexão. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau e aquele abraço.